Pessoas desanimadas com o retiro de leite e deixando de fazer os trabalhos que são necessários Então aqui é o Matheus falando com o canal Dicas da Roça é mais A gente vai falar aí sobre as pessoas desanimadas com o retiro de leite E aí acaba sendo desmotivadas a fazer os trabalhos E também não só por isso, por mais motivo que é o custo de tudo que você vai fazer Tudo que você vai fazer no gado tem um custo Então aqui gente, se você está vendo meu vídeo pela primeira vez Seja bem vindo, se você já é inscrito só tem que agradecer você E é isso aqui gente, se você é a primeira vez a assistir meu vídeo Dá a sua oportunidade de estar aprendendo a trabalhar com o gado leiteiro Porque a gente sabe que hoje passa por uma fase difícil Mas isso daí sempre foi assim Sempre vai ter o tempo bom e o tempo ruim É um setor de leite, como todo setor agrícola também é assim Então é que nem eu falo, aprender nunca é demais Pode ser velho, pode ser jovem, pode ser criança O que você aprende, um dia na sua vida vai ser necessário você usar Então eu falo pra você É... o povo hoje, né? Contando que já tem muita gente que já parou de tirar leite Então assim, eu falo por nós, né? Porque é o que eu sempre falo aqui O vídeo nosso é pra auxiliar seu dia a dia Eu não falo te motivar, porque motivar é eu falar pra você te animar você Mas eu não falo animação pra você Eu faço aqui, ó É o trabalho, né? Que faz você ganhar É com o trabalho, é com a sua dedicação Você tem que se dedicar a isso aqui Então o que eu falo pra você É... Muitos, muitos, muitos aí, né? Agricultor Já, ó A fofora do leite Porque, né? O sistema aí é bruto O sistema aí não é fácil mexer com... Trabalhar com leite não é fácil Até tem um cara que comentou num vídeo passado aí Né? Que ele diz assim Nós somos escravos da era moderna Então não é muito diferente não, viu, gente? Só que eu falo pra você É melhor ser escravo pra você Trabalhar pra você Do que ser escravo Trabalhar para os outros Então... É... Feliz é você que tira o seu leite Feliz é você que é o dono da propriedade Então não queira trabalhar pros outros Porque muito é pior Ser escravo é trabalhar pros outros Então... É o que eu falo pra você aqui Sem você ter lucro Sem você ter renda Como é que você trabalha? Como é que você consegue Movimentar as coisas? Não consegue? E hoje eu falo pra você Hoje não tá empatando o custo Do... É... Empatando o custo De produção No que você ganha Ah, mas como que você Que você me fala um negócio desse? Sendo que Aí Você tira mil litros de leite por dia E não tá batendo o custo Então o que eu falo pra você Existe várias hipóteses Né? É... Que nem eu falo Tem que... Você tem que ser estrategista Você tem que fazer estratégia Pra vários tipos de coisas Que nem... Eu creio Né? Eu creio não Eu sei disso Tem muitas propriedades Você trabalha com retiro de leite No primeiro dia Que a vaca Que... O bezerro nasce Isso daqui É... Muito feito nos Estados Unidos A vaca O bezerro da vaca A vaca pariu o bezerro Né? Nasceu, pariu Será? Como é que vocês querem entender? O cara vai lá E caba Ó Tira o bezerro da vaca Leva o bezerro pra propriedade E a lá A propriedade vai fornecer leite Pra esse bezerro E a vaca aqui Tá livre de custo De leite de bezerro Tá? Ele vende esse bezerro no preço lá É acessível E aí Ali tá livre de custo de bezerro De leite de bezerro Só a vaca vai produzir leite Né? Em si Só o custo dela Então isso daí É muito importante Você saber disso Às vezes você pensa assim Ah, mas eu vou Ter o bezerro O bezerro é lucro É negativo isso daí, gente O bezerro não é lucro Porque você vai ter trabalho com ele Você tem que tratar dele com leite Depois passando a fase Do aleitamento Você vai ter que Tratar esse bezerro com ração Então E muito mais remédio Muita coisa que vai ter que ser feita E os mais Os cuidados Né? Pra esse bezerro não ficar doente Então É o que eu falo pra você Então existe vários Nossa, é Se eu for falar aqui pra você Tipos de trabalhar Ninguém trabalha igual a ninguém Então É o que eu falo pra você Pessoas desanimadas Né? Pessoas aí Querendo parar de tirar leite Não tá vendo lucro E tá O sistema no vermelho Que nem eu falo Aí o que que acontece Seu Pensamento O que que é É deixar a vaca sem remédio É não Não cuidar dos parasitas Porque os remédios parasitas São caros Que nem o primeiro parasita Que afeta muito a vaca É o verme Segundo o carrapato Que é empatado os dois Que é os dois mais tranqueira Da Os parasitas Que mais Arrebenta com a vaca Depois vem o segundo É O terceiro É os bern Né? E só o que eu falo pra você E aí Como é que você vai controlar Esses daí Sem ter lucro Sem Né? Você trabalhando só No vermelho Você não consegue Então Como é que eu falo pra você Tem que fazer estratégia Pra poder tá Conseguindo Controlar E eu tô vendo Coisas boas Vindo por aí Tá? Eu já vi Preço de leite no mercado Já subindo E se sobe o preço Do leite no mercado Pode ter certeza Que vai ter alto no leite Não sabemos quando Mas vai ter alto no leite Não sabemos quando Porque assim Laticínios trabalham Né? Que nem eu falei No vídeo passado Nós entrega leite Nós não vendemos leite Né? Então é eles Que dominam nós Não é nós Que dominam eles Então eu falo pra você Mas só que vai ter alto Se começou a subir No mercado Que vai ter alto Então Então o que eu falo pra você Não deixa De elevar Né? Por pessoa Ser manipulado Porque Aqui tem diversas pessoas Querendo desanimar o povo Tá? É É o que eu falo As pessoas hoje São manipulado Né? Tem muita gente Que quer desanimar o povo Eu falo pra você Seja você mesmo Seja você Porque Só você sabe Onde o seu sapato aperta Não queira falar Ah, fulano Tirar leite Eu também vou te tirar Porque eu vejo Ele ganhando dinheiro Então Primeiro estudo o caso Né? Se você quer começar A tirar leite Estudo o caso Se você quer parar De tirar leite Estudo o caso Porque O negócio é Complicadinho O negócio não é fácil Ah, eu Eu quero parar De tirar leite Porque eu não aguento Mais esse trabalho Então Eu falo pra você Todos que partem Tirar leite Nunca mais voltam Tirar leite Só que eu falo Quando o leite Tá bom de preço O cara se arrepende Então É isso que eu falo pra você Então Não deixa de levar Pelos outros Os outros Quem faz Deixa Né? Quem faz as coisas Mas não vai Nas ideias dos outros Porque Quando você vai Nas ideias dos outros Você deixa de pensar Você Tá sendo manipulado Então Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Faça a parte Se inscreve no canal Ative a sua notificação De segunda Quarta Sexta-feira Tem vídeo Às seis horas da tarde Então Esse é o vídeo de hoje Se você gostou Faça a parte Fica tudo com Deus Até o próximo vídeo Deus não sabe Não permitir Tchau 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 Obrigado.